O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Meu Deus, sucesso em todo o Brasil, gente! Coloque Samuel Messias em todas as suas playlists Tem lançamento, gente, tem lançamento Chegando pra vocês, gravamos um EP maravilhoso Com participação de Midian Lima, Saraparia Tem muita coisa boa Muita gente aí Coisa boa chegando, hein? Deus abençoe, valeu, gente! Tchau, tchau!